Música Bendito aquele que anda em santidade e amor Que em ver a fé demanda a Deus seu Redentor O que de todo coração o verbo seu confia E em sua promissão Minhas mãos levanto em gratidão, ó Deus A tua glória encanto, honrando os juízos teus Ó, não permitas, bom Senhor, que eu perca a tua graça Que negue o teu valor A ti, Jesus, me prendo És minha salvação Alegre a vida eu rendo A ti em gratidão Se tu me guiares, fiel, Senhor Prossigo o meu caminho Tranquilo e sem temor Teu verbo permanece O mundo há de passar Ninguém jamais perece Em ti, ó Deus, confiar A tua poderosa nome Que em segurança Por trevas e a aflição Amém 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 Amém